A assinatura foi em frente à sede da Associação de Moradores e reuniu moradores, diretoria da comunidade e lideranças locais O prefeito Kleber Fontana assinou a ordem de serviço autorizando o início das obras do asfaltamento da estrada que liga a comunidade até o contorno noroeste E já na sequência, concluindo esse, vamos fazer a ligação até a cidade também, do contorno até o bairro Novo Mundo Com isso, nós vamos ter, além do acesso à rodovia, acesso diretamente aos bairros da cidade propiciando que os agricultores, os produtores rurais possam ter acesso rápido, todos os moradores O trajeto de 3,5 km atualmente é de calçamento e o projeto contempla a pavimentação e sinalização da via com recursos próprios do município de 2,5 milhões de reais As obras que iniciam nesta semana eram aguardadas pelas 200 famílias que residem na comunidade Esse calçamento aqui estava dando muito problema para o pessoal que vinha buscar produção, por exemplo o pessoal que coleta leite, dá muito problema de suspensão dos caros Então, para nós agora vai ser uma beleza esse asfalto Se nós levávamos 15 minutos para subir lá até a entrada da rodovia agora em 5 minutos, quando estiver pronto, a gente vai estar lá em cima